Olá pessoal do nosso canal, os pilõezinhos aqui de fronte ao projeto, associação Ninho do Pavão Misterioso e de frente a ele o cantor Parra Camargo, já peço que você se inscreva no canal, também ative as notificações as notificações e comente, compartilhe, fique super a vontade o Parra Camargo, o Parral Camargo vai cantar pra gente a giripoca, a música do Daniel tá com o pau Parral Camargo eu só tenho a dizer uma simples coisa, se arte é cultura, vamos viver a vida como diz o cantor Parral Camargo, hoje a giripoca vai piar em todo lugar que eu chego, isso é sucesso e fico agradecido com a música do meu amigo Daniel, com a voz de Parral Camargo mais ou menos assim hoje a giripoca vai piar, vai, vai balançar o pé da roceira hoje eu quero aliviar, vou tomar muita cerveja e hoje eu quero arrepiar hoje a giripoca vai piar, meu amigo Geraldo, assim vai